Vou começar a fazer mais uma cadeirinha de reforma As vezes muda um pouco o modelo da cadeira Porém o jeito de fazer é o mesmo tá Mesma forma de fazer Mesma forma Eu começo tudo igual pelos pés Enrolo os pés né Tipo daqui para baixo E depois faz aqui ou os braços Aqui deixa tudo pronto A parte do braço Aquela trava de trás ali O outro braço E depois começa a fazer por cima Então aqui eu já fiz né A parte do primeiro braço Aqui eu deixo para depois eu finalizo né Que tem ó Essa parte desse braço aqui Ela morre aqui ó Se dá para abrir E começa aqui Então já foi feita a parte de cima né Eu comecei a passar por aqui Depois já entra trançando Depois já entra trançando E aí 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 E aí